Paz e luz, paz e luz em sua vida. Vamos orar. A oração eleva o homem à presença de Deus. E aos pés de Jesus sempre temos o que comemorar e receber dele. Vamos orar pela paz, pela paz interior. Não deixe ninguém roubar sua paz, porque é a paz interior que dá o brilho das coisas e as cores do mundo. Diga assim comigo, Senhor Jesus, dai-me paz. Eu quero paz do Espírito Santo. Não deixa nenhum ladrão de paz roubar a minha paz. Que a firmeza da minha paz esteja na tua cruz, na cruz de Cristo. Paz na família, Senhor. Paz no trabalho, paz nas finanças. Paz nas emoções. Paz no amor. Paz na luta do dia a dia. Porque fazer as coisas sem paz é um inferno em vida. Eu estou orando agora com o pastor Joilson. Porque eu acredito que o único que pode dar a paz verdadeira é o Senhor Jesus. É o Senhor, Pai. Eu oro com o pastor Joilson. Eu oro com todos que estão orando com ele. E abençoo a todos que estão orando, que vão orar neste vídeo, neste áudio. Me dai paz. Paz com o meu marido. Paz com a minha esposa. Paz com o meu trabalho. Paz comigo mesmo. Paz com a minha aparência. Paz com as minhas finanças. Paz com os meus companheiros. Paz com meus vizinhos. Paz, paz e paz. Que nada venha roubar a minha paz. Rios de paz correrão dentro de mim. Eu acredito que alguém pode ter paz neste mundo. Porque Jesus Cristo falou. Eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não vula a dou como o mundo dá. O Espírito que está no vosso coração de paz. Vos guiará em todas as verdades. Que eu haja com paz. Tira o desespero. A ansiedade. Os medos que eu tenho. Repreende, Senhor. E que na minha vida haja paz. Vamos orar. O Pai nosso dá paz. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Dá-nos a paz. Dá-me a paz no meu coração. Dá-me a paz no meu coração. Dá-me a paz ao meu estado. Dá-me a paz ao meu país. Traz paz para os meus filhos. Paz para o meu companheiro. Para a minha companheira. Traz paz, Senhor. Eu sei que o Senhor é o Deus de paz. Como falou Paulo. E que o Deus de paz. Vê-se riqueza. Que a maior riqueza é ter paz. Que haja essa riqueza em nossas vidas. Que o meu andar. Transmita paz. Que o meu falar. Transmita paz. E que minha vida. Seja vivida em paz. Que aqueles que me cercam. Tenha paz. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. Aquela pombinha. Que veio sobre o Senhor Jesus. O Espírito de paz. Pose sobre a minha casa. Sobre tudo quanto eu tenho. Não um Espírito de tribulação. Mas um Espírito de paz. De tranquilidade. Um Espírito de satisfação. Um Espírito colorido. De paz. Seja bem-vindo em minha vida. Espírito Santo. Eu te invoco o Espírito Santo agora. Junto com o Pastor Joilson. Oh Espírito Santo. Me salva. De todo mal. E me dai. Sempre a paz. Amém. Amém. E amém. Ora. Inumindo uma vez por semana. Essa oração. A oração da paz. E eu te abençoo. Perante essa luz. Que está me iluminando. Com paz. Tem gente que pensa que bênção é só dinheiro, saúde e alguma coisa. Bênção é ter paz. Eu posso ter uma bicicleta e ter paz. E às vezes um carro novo e não ter. A paz é muito relativa. Por quê? Porque ela vem do coração. E vem de Deus. O portal onde a paz entra neste mundo é pelo teu coração. Por isso que os homens vivem em guerra. Porque eles não têm paz. Eles procuram a paz do poder. No dinheiro. Na bebida. No sexo. Mas a paz só em Jesus. Paz e luz. Amém. Se inscreva no meu canal. Assista a rádio Paz e Luz. A programação da rádio. 24 horas. Libertação. www.pazeluzradio.com Paz seja convosco. A paz esteja no meio de nós. A paz do Espírito seja convosco. A paz do Espírito Santo. Haja no teu coração paz. A maior riqueza do homem é a paz. O Espírito de paz te envolva. Muita paz. Paz e luz.